Uma música linda, uma música muito bonita, de uma mensagem muito interessante. As coisas mudaram, mas isso acontecia realmente no passado. Então, aqui é para retratar o que acontecia, que hoje não acontece mais. Então, veja bem, se você quer tocar simples, olha só. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. Linda essa canção, com a Júlia Graciele. Anúncio no jornal. Vou deixar aqui a música. Se você quer tocar simples assim, está aí, cursos em vídeo, 64 pastas de música cifrada com vídeos de batida. Você compra pelo WhatsApp e recebe no mesmo dia e faz seu caderno de música para aprender a tocar sua primeira canção em três dias. Aqui na descrição, quatro cursos no cartão de crédito e duas pastas de brinde para quem comprar no cartão. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha o nosso vídeo e diz de onde você está nos assistindo. Seja membro do nosso canal, porque vou fazer um grupo de WhatsApp só de membros, quando tiver 100 membros, para dar aula para vocês. Olha só aqui. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. 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 Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa-se de bolsa, boa aparência para a secretária. 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 Então, isso aqui, pessoal, músicas que tocavam nos anos 70. Música linda. Esse mês eu estou deixando aqui o mês do Brega no meu canal. O mês do Brega, só música brega esse mês. O mês que vem é só sertanejo. Se inscreve no canal, deixa o teu comentário de onde você assistiu esse vídeo, tá bom? Seja membro do nosso canal. Abraço.